O ano de 2024 marcou um renascimento para os centros de esqui de Santiago do Chile. La Parva, Fariones, Valle Nevado e El Colorado aproveitam uma frente fria e incomum no outono, que cobriu as montanhas com mais de 2 metros de neve, garantindo a melhor temporada em uma década. Tivemos temporadas com muita neve, mas não uma temporada como esta que começou tão cedo. Estávamos conversando sobre como o ano passado começou a nevar em 5 de julho, e neste começou em 31 de maio, e com uma quantidade significativa de neve. Atrevo-me a dizer que esta é uma das melhores temporadas dos últimos 10 anos, que tivemos por aqui na zona central, pelo menos. A seca que Santiago enfrenta há mais de uma década reduziu a neve e encurtou cada vez mais as temporadas nos centros de esqui da capital do Chile. Mas as fortes chuvas que caíram em maio e junho de 2024 levaram as estações a abrir quase 50 dias antes da data prevista. As temporadas normais foram projetadas para durar de 60 a 90 dias. Nesta temporada, de acordo com a quantidade de neve que recebemos no mês de maio, estamos esperançosamente projetando cerca de 100 a 120 dias. Só Fareiones recebeu até agora 170 mil turistas, a maioria brasileiros, e a expectativa é de que cheguem mais 80 mil. É que é um sonho desde criança a gente vir conhecer a neve, e aí a gente teve essa oportunidade agora de vir para cá. Faltam dois meses para o final do inverno e os centros de esqui de Santiago esperam que o número de visitantes aumente ainda mais.